Gente boa, então, talvez a questão mais complicada que geralmente eu tenho visto aí nos comentários é como é que faz as tábuas, então aqui você já viu nos vídeos anteriores pigmentamos a massa acrílica com uma camada bem generosa, né? antes de pigmentar a massa acrílica tem fundo preparador de parede, espera secar de um dia para o outro pelo menos depois você vem com a pigmentação massa acrílica para chegar nessa cor aqui, recapitulando um balde de 18 litros de massa acrílica, você coloca uma bisnaga xadrez deixa eu pegar aqui, uma bisnaga xadrez com marrom, tá dando para ver, filho? essa bisnaguinha aqui, uma bisnaguinha dessa aqui, você pigmenta na massa acrílica ou se você não quiser pigmentar marrom, pigmenta a cor ocre nesse caso aqui foi a ocre, pode usar as duas juntas ou pode usar uma de cada vez, enfim, fica a seu critério tem que dar um tom amarelado para ficar bacana o efeito aí você vem e passa a massa acrílica, deixa para secar de um dia para o outro usa o lápis para você cortar isso aqui, né? com a régua de carpinteiro e um lápis de carpinteiro ok, fez isso? agora vamos para o efeito então vamos fitar aqui eu estou usando uma fita mais fina, você pode usar uma fita mais larga de efeito fica bom de efeito não, fita crepe, pessoal, perdão tá? então aqui nós fizemos as pedras, né? então eu estou separando só para não borrar as pedras decorativas aí é o seguinte, galera, ó duas pigmentações eu estou usando tem uma marrom, tá? o que eu usei aqui? um litro de fundo preparador de parede e aí eu coloquei quatro tampinhas de bisnaga marrom deu essa cor, ok? tá? ela passa um pouco de uma cerejeira um litro de fundo preparador de parede e aí eu coloquei a bisnaga cor preta que ela não está aqui, está aqui, deixa eu pegar aqui a bisnaga cor preta, tá? deu essa tonalidade ele deu um cinza, um cinza chumbo mais ou menos, tá? então você pode brincar com as cores você pode trabalhar tanto com a preto quanto também a marrom quanto com a ocre isso aqui fica a seu critério, ok? se o cliente quiser uma cor móvel você vai fazer outra pigmentação vai trabalhar estou usando os pincéis aqui vou usar o pincel grosso esse mais largo tem vários pincéis você percebe? cada pincel usa para fazer um tipo de efeito então os efeitos, pessoal não tem assim, ah, como é que faz isso? isso é a sua criatividade, ok? vamos então fazer na cor chumbo aqui, né? é um cinza olha como é que fica passo a passo desse jeito aqui, pessoal é muito prático para você fazer, tá? esse detalhe eu estou fazendo aqui no muro na parte externa, ok? você pode fazer na parte interna pode fazer na parte de uma edícula pode fazer numa churrasqueira pode fazer numa repartição entre sala e cozinha cara, fica muito bonito você fazer esse trabalho esse tipo de efeito nesses lugares que eu estou colocando como opcional para você fazer ok? você pode fazer na resina acrílica também a mesma pigmentação ou no verniz acrílico base d'água ambos base d'água estou fazendo no fundo preparador por quê? porque o fundo preparador de parede ele dá certo já fiz vários tá? trabalho aí há uns anos já praticamente feito com fundo preparador e ele dá muito certo e a vantagem do fundo preparador pessoal é que ele não seca tão rápido ok? não dá tempo para você fazer os efeitos por último eu venho com a buchinha olha que a buchinha está toda velhinha já né? para fazer isso aqui Calbinho, para que você usa a buchinha? para tirar um pouco do excesso do efeito e também para dar esses riscos que já tem na madeira aqueles riscos que geralmente a gente não consegue enxergar a própria buchinha já vai fazendo esse efeito olha como é que fica bacana a tábua ok? olha aí praticamente pronto já esse detalhe agora eu vou esperar aqui é rapidinho vou continuar a filmagem sem cortes dá para mostrar? mostra um pouquinho para cima essa aqui que já está pronta vê se dá para ver essa essa é do seu lado aqui está muito pertinho pessoal não sei se dá para ver eu usei bisnaga corante xadrez preto dentro do efeito na buchinha você dá uns efeitos está fazendo uns efeitos logo mais ali em cima não sei se dá para ver tem um outro tipo de efeito então todos esses efeitos você vai fazendo com um pincel e aí vai mesclando as cores e vai ficando show de bola ok? já secou aqui pode voltar para cá então o que eu vou fazer agora pessoal? vou usar esse pincel menor bom você sempre ter um pano para enxugar usar esse pincel menor a mesma pigmentação lembra daquela parte do brancal da madeira? vamos fazer esse efeito então vem na parte interior da madeira e vem passando novamente a mesma pigmentação não tem nada de diferente você vai engrossando ela à medida que o pincel vai secando vai engrossando olha só como é que fica está na rua pessoal então é moto passando gente cachorro latindo é importante você pegar o efeito olha aí você fez um efeito simples né? frisando que no centro da tábua de madeira tem uma tonalidade mais escura e na parte superior né? uma parte mais clara ou duas partes mais claras você pode fazer o oposto também pode fazer aqui aqui embaixo enfim fica a seu critério aqui apenas é um exemplo para você perceber como fica bacana os efeitos e se você quer dar um incrementado um pouco mais você pega esse outro pincel eu uso esse pincel para fazer os veios bem fininho esse aqui é o número 2 ó pincel da queramique pincel de pintura e você vem na bisnaga aqui bem suave bem suave mesmo você pode vir mesclando filmo aqui pertinho filho ó mesclando esses esses traçozinhos que foram feitos na própria desempenadeira pra que tem que ter isso? estou apenas dando um detalhe uma dica pra você como se a madeira estivesse apodrecendo aqui num canto ela dá uma tonalidade diferente pode mesclar isso aqui são partes onde a madeira dá uma tonalidade diferente e o visual fica bem interessante também pode fazer muita coisa pra não ficar muito papagaiado porque se o cupim tentar comer aqui vai dar ruim vai quebrar os dentes e vai ficar ruim pro cupim ok? o que você faz agora? secou novamente você vem com o pincel pode ser esse menor vamos encerrar seca bem o pincel e vem mais uma vez sobre toda a tábua ó sobre toda a tábua de madeira madeira não né tábua de massa acrílica na parte de cima tá mas e aí você pode perguntar e aí como é que vai proteger todos esses efeitos chuva, sol depois a gente vem com a parte final diluindo a massa acrílica agora vamos tirar a fita e você tem uma tábua de madeira pronta tava de madeira pronta tirada a fita tá aí beleza? vamos para os próximos passos tchau tchau Obrigado.